Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê? Salinha? Toscana, sem óleo. E a farofa de toscana. E a farofa, vocês vão ver, pessoal, que a toscana vai sair tanto óleo, que dá da gente fazer uma farofa também, tá bom? Ó, aqui ela tem quatro. E agora eu vou passar aqui para o outro lado para começar a assar elas. Elas já estão lavadas, tá bom? Descongeladas, lavadas. Vou passar para cá e vou acender aqui o fogo. Ó, aí eu peguei uma faca e eu furei um pouquinho elas, ó. Ó. E agora a gente vai colocar aqui uma panela. Aí a gente vai... Ela vai primeiro a ferventar, né? Ela vai soltar uma água. E dessa água aqui começa o processo dela. Cuidado, você não precisa derrubar o celular da coisa. Ó. Mal começou a ferver, ela já começa a soltar óleo, ó. Dá de perceber, né? Vocês viram que... Do jeito que eu botei, tá, pessoal. E agora ela vai cozinhar, ó. Primeiro ela ferventa todinha, para depois ela começar a assar. Ó. E é isso. Aí quando ela... A gente... Eu mostro o processo todo serenho, só quando ela já tiver... Porque vai demorar um pouquinho para ela... Porque ela vai, tipo, cozinhar essa água. Essa água que ela está assaltando. Vamos ver, né, Serenho, até onde vai dar. Ó. E a gente vai já fazer a farofa. Vou pegar ali a farinha. Teve uma amiga que disse que a farinha daqui é muito boa. E que disse que da onde ela mora parece um posto, ó. Aqui também tem umas farinhas fininhas. Mas também tem aquelas lá que... Deixa eu mostrar bem aqui para vocês verem, né? Falei, enquanto vai coisando aí, eu vou pegar nem aqui a farinha. Falei nele. Ó. Nossa, tá lindo. Mostra aqui, Serenho. Ó. Ela é bem caroçuda, ó. E bem secinha em microfone. Então, essa aí era linda. Vou pegar aqui pra mostrar, não tem que ver quem vai dar. Outra quantidade, vou ter que botar mais. Ó, vocês estão vendo, ó. Vou deixar ela sozinha. Serenho, sabe? Ó, fica aí um pouquinho. Gente, eu vou dividir essa aqui em duas, porque parece que ela é duas. Ó, tá lindo. Ó. Ai, muito quente. Espera aí, você não sai bem? Então, deixa eu cortar isso aqui. Deixa eu comer de limpeza aí, não. Ai. Pronto, tá seguindo. E esse vai ser o nosso almoço hoje. Hoje é esse parceiro, vai ser o nosso almoço. Essa torcina, essa torcina, essa torcina. Essa torcina, essa torcina, essa torcina, essa torcina, essa torcina também, hein? Ó, isso aí tudo, praticamente, pessoal, já é óleo. Não é mais água, ó. Porque, praticamente, a torcina já saiu. Ela vai ficar bem assadinha, tem gente que ficar umas torcina por aí, dá de vetroazinha, mas essa torcina vai ficar bem douradinha. Ó. Ó, deixa eu pegar aqui a torcina, mas essa torcina vai ficar bem douradinha. Ó, deixa eu pegar aqui a torcina, mas essa torcina vai ficar bem douradinha. Ó, deixa eu pegar aqui a torcina, mas essa torcina vai ficar bem douradinha. Tirei daí de... Deixa eu virar, ó. Ela começou a assar. Aí você fica virando ela de um lado pro outro. Ó, você viu que eu não botei um fio de óleo, ó. Tão tal que eu nem cortei, né? Saiu um vídeo pra dizer, né? Eu não... Ó, esse vídeo tá sendo direto. Eu não dei pausa nenhum. E o tanto de óleo que ela produz. Então, você pode também fazer que a torcina tem óleo, ó. E se ela mesmo já produz óleo. Muito ferosa, pessoal. Se a câmara tivesse queiro, você vai sentir queiro que tá. Muito bom. Ó, pessoal. O farinha, ó, ó, essa aqui, ó O farinha mandioca branca, ó Ela é bem caroçuda Ó Foi R$6,00 esse pacote de farinha Vou já colocar mais no farinha Deixa eu virar aqui a toscena agora Que ela já começou a botar a desgastar Ó, como eu não tampei, gente, sabe? Tá sujando um pouquinho o fogão de gordura Mas é isso mesmo Eu não tampei porque eu tava mostrando pra vocês Mas vocês podem tampar a panela Pra não puxar o fogão de vocês Ó, tá vendo? Aí você vai virando um lado pro outro E o tanto do outro E aí 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 Bom dia Elas estão praticamente prontas Enquanto o açarinho tá mostrando aqui pra vocês Elas eu tô ali preparando O que a gente vai colocar aí na açarota, tá bom? Vou pegar agora pro outro lado Mostra aqui Mostra aqui, Sainy Que vai ser, ó Ó Eu peguei um Dentinho de alho Aqui E aí agora eu vou cortar um pedaço da cebola Que eu tô lavando E vamos colocar Se você quiser colocar uma cebola toda Pode Eu vou colocar só um pedaço A metade de um Pra fazer a nossa farola Vou pegar o colorau Se quiser dar uma corzinha também, ó Colorau Ela fica amarelinha Colorau ou açafrão Traz aqui, Sainy, pra vocês Ó, meus amores, ó Ó Essa aqui tá sendo até passada Só pra gente fazer a nossa farola Vou ter que tirar elas daqui Dessa vez Olha o tanto de óleo Então vou ter como a mesma óleo E faz só pra cima com o próprio óleo dela Vou pegar ali um prato pra colocar aqui Já tá assado Aquela pequenininha ali, já só E colocar aqui E colocar aqui Tem que que fazer É, que abrir elas no meio, né De uma, de uma, de uma De duas Vou fazer a estipulina pra vocês verem Eu vou abrir essa aqui Em duas Vamos ver se vai dar certo E se gosta mais dessa adinha Pode passar esse também Abrir elas no meio Um, duas Dois, três Essas duas aqui Olha O que é que ela quer ficar, ó Mas também se eu vou passar só um lado Um lado assim vai passar Quando eu abrir ela assim um pouco Ela é tipo assim Ó E vou passar só um pouco E vou passar só um pouco Então praticando três cantões Ai, deixa eu colocar aqui agora Na vasilha Vamos lá pra vocês verem, ó Abaçar só um pouco Vou fazer essa assim E aperta E essas duas aqui Eu vou deixar mais Abaça aqui mais o espelho E agora a gente vai passar, ó Repira o canto de óleo Abaixa o fogo Ai, meu Ela começa a focar mesmo Ó Agora a gente vai colocar, ó A nossa cebola e o alho Eu costumo fazer essa farofa assim Aí coloca um pouquinho de colorau, ó E agora a gente coloca a farinha Desculpa aí, pessoal Qualquer coisa Saiu a vasilha mesmo A tampa do farinha Ó Aí agora a gente vai só mexer E a gente vê se ela vai precisar mais de farinha Ou se tá bom Eu acho que a minha vai precisar mais de farinha Fazer mais farinha Colocar mais Então, ó E o como você pode fazer essa Tô ficando muito rápida Ó, aqui com a farofa bem molhadinha Agora a gente vai colocar a Azeitona Só tirar aqui o excesso de água da azeite E aí Eu vou abrir Você quer? Pega lá E aí Agora eu vou mostrar Pera aí, pessoal Olha, agora a gente vai colocar Na vasilha Pra mostrar pra vocês Vou pegar ali um milhuzinho também Pra colocar Então, meus amores Ó Nosso prato ficou assim Aqui, as azeitonas Eu vou colocar, pessoal Um pouco de milho Porque a Sarinha gosta, tá? Mas vai do gosto de cada um Quem não gosta, não coloca, tá bom? Porque a Sarinha gosta O Matheus não gosta Então eu vou colocar mais ou menos Só por aqui, assim Essa é uma forma de enfeitar mais, né, Sarinha? Sim A Sarinha gosta Então esse lado aí vai ser o dela Que o Matheus não gosta de milho Ó Então A minha farofa que eu costumo fazer Tirar a farofa Ela é desse jeito que vocês estão ouvindo Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo simples Mas feito assim pra vocês Que eu tinha feito domingo Eu tinha mostrado que eu ia fazer na semana Pra vocês verem E hoje E hoje eu resolvi fazer Hoje é feriado, né, Sarinha? Feriado internacional? Não Nacional Só do Brasil Que ainda tem essa do Brasil Ah Ó Ficou assim, ó A nossa calabresa Desculpa, a nossa toscana Tá super assadinha, ó Eu só não vou experimentar Porque tá muito, muito quente Mas deve tá muito deliciosa E é isso E deixa o gostei, pessoal Se você gostou Dessa farofa de toscana Feita com o próprio óleo da toscana Deixa o gostei E você que não é inscrito Se inscreva Compartilhe Ative o sininho Pra receber as notificações Tá bom? Então a nossa toscana Ou a nossa farofa de toscana Enquanto a toscana A nossa farofa ficou assim Eu espero que Que vocês façam Pra vocês verem Como também dá certo Tá bom? E é isso Um grande beijo a todos Tá bom? E esse feriado Abençoado pra todos Nesse momento Só que esse vídeo Nem vai hoje, né, Sarinha? Não Que a gente já tem outro O mais importante Que vai hoje, pessoal Hoje vocês vão ver O vídeo que vai Eu fiquei muito feliz Mas Na semana depois Vocês vão entender O vídeo que eu tô falando Né, Sarinha? Sim Do uma empresa Né, Sarinha? Sim Não posso contar agora, pessoal Então vamos lá A gente vai finalizar por aqui Onde vai chegar nesse vídeo Que se eu vier colocar A paz, o amor A união Aí em todos os caras Um grande beijo Fique com Deus Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau